Música Peneteles e Bucatuir Inang Nebes, Sueninha, Kosokoan e Watulete, Baukau A fim de tratamento intensivo em sala pediatria hospital regional Eduardo Simenes, Baukau e a sexta-feira, Kosokoan, Nebes, comunidade de Sirahetan e a área Watulete, aldeia Lutumuto, Sucuterlolo, município Baukau, Mate, Nohaló, Tiaona e Recimitero Público, Trilolo. Comandante Peneteles, município Baukau, Superintendente Sefi António Maria de Sá Promete, se bucatuir autor no mos Inang Husi Kosokoane. Tenia membro de Sirah, inclui parte de Elvante Soto, se inclui na fatia de informação, o si aldeia, a família Sirah, o vizinho Sirah, o insalto, pronto, cari inamfeto nene, e da nevemos suei o outro, minha, poconsciência, nurarei, matemurua, nurarei, ma sarana, ou, aqui, a Bele, masainé, a Bele, diang, gita, diang, harai-su barra, samai vei, fran, non, ten para, vele, a ver se, filafalemai, reconhece-lo, ver, vele, rezan, retan, rezan, 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 na sa canso de Roma, se stade para vele recuperar, ne? Darum, cara, mia, ia, ia, inferente naquela, mora, O responsável da ação social do município Balcal, o responsável da ação social do município Balcal, o responsável da ação social do município Balcal, Amém.